Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso e a Comebol abriu e já encerrou a licitação para compra dos direitos de transmissão da Libertadores a partir de 2023. Lembrando que esse ano de 2022 será transmitida ainda pelo SBT com exclusividade na TV aberta, mas a licitação para compra do direito do próximo ciclo já foi encerrada, ou seja, a Comebol já tem as propostas em mãos das emissoras interessadas em transmitir a Libertadores no próximo ciclo eu vou contar um pouco mais sobre isso para vocês. Antes eu vou pedir o like de vocês, deixa o like no vídeo se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificação que isso é muito importante, não leva 2 segundos do seu tempo e é de graça, é de graça, basta clicar aí no joinha e também nesse botão vermelho escrito inscrever-se e também ativa o sininho para receber todas as notificações porque assim você não perde nada fica por dentro de tudo que a gente trouxer aqui no canal, tá bom? Ah, e se você gosta de automobilismo, Fórmula 1, se inscreva no nosso canal também sobre Fórmula 1 o link vai estar fixado no primeiro comentário e também será o primeiro link da descrição, canal curva fechada agora vamos embora para o vídeo A briga pela Copa Libertadores da América e demais torneios da Comebol, período entre 2023 e 2026 chegou ao ápice o edital de licitação da Confederação Sul-Americana abriu prazo na sexta-feira dia 18 do 3 para receber proposta e encerrou o meio-dia deste domingo, dia 20 do 3, horário do Paraguai país onde está a sede da Comebol o horário do Paraguai é o mesmo de Brasília até o final desta temporada, a Copa Libertadores é uma exclusividade do SBT na TV aberta mas já se sabe do crescente interesse da Globo em retornar aos direitos da competição a rede Record, animada com o resultado comercial dos campeonatos do Rio e de São Paulo também deve participar da concorrência até o começo de abril saberemos quem ganhará essa licitação tudo se resume em uma questão muito simples quem pagará mais? agora veja na íntegra o edital de licitação da Comebol abre aspas a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Comebol anuncia o lançamento da licitação RFP para os direitos de transmissão da América Latina da Comebol Libertadores Comebol Sul-Americana e Comebol Recopa para o ciclo de 2023-2026 e convida as emissoras e empresas de mídia a participar e apresentar suas propostas o processo de licitação está aberto em 18 de março de 2022 os interessados em participar devem apresentar suas propostas até o meio-dia, horário do Paraguai do dia 20 de abril de 2022 no caso, ontem a licitação se refere aos direitos de transmissão para a Comebol Libertadores Comebol Sul-Americana e Comebol Recopa as mais importantes e prestigiadas competições de clubes da região e está dividida em dois territórios território A, Brasil e território B, América Latina que inclui os outros nove países da Comebol na América do Sul Guiana, Guiana Francesa, Suriname, América Central e Ilhas do Caribe haverá oito pacotes disponíveis para escolher de A a H que vão desde o pacote de jogos por sinal aberto e por inscrição até os novos pacotes de Instant Clips e Highlights os direitos poderão ser exercidos a partir do 1º de janeiro de 2023 mas não antes de 31 de dezembro de 2026 de acordo com informações do site UOL a Globo fez um acordo para pagar 223 milhões de reais a Comebol como forma de indenizar a entidade pelo contrato rescindido sem tal acordo ela não poderia participar da licitação a expectativa era que até o dia de ontem o SBT fizesse o máximo de esforço para se manter donos dos direitos de transmissão da Libertadores o veículo de comunicação ficou bem posicionado no Ibope do estado de São Paulo o principal mercado publicitário do país em vários dias que exibiu jogos da competição vale destacar que a emissora de Silvio Santos não se restringe aos times do eixo Rio-São Paulo o SBT também exibiu um clássico entre Grêmio e Internacional em 2020 e optou por transmitir o duelo entre Palmeiras e Atlético Mineiro quando tinha o Flamengo na outra semifinal da Libertadores em 2021 além de tudo isso, não será surpreendente se a TV Record entrar forte no processo o canal televisivo tem investido em torneios de futebol então aí são três emissoras de TV aberta do Brasil muito interessadas na Libertadores para o próximo ciclo a Globo sempre teve os direitos de transmissão da Libertadores mas em decorrência da pandemia ela rescindiu o contrato com a Comebol julgando que os valores eram muito elevados para ela continuar mantendo e pagando mas um tempo depois eles entraram em acordo e a Globo está pagando essa multa à Comebol e restabeleceu os laços que antes tinham sido rompidos a Comebol, na minha visão, tem a preferência da Globo porque trabalhou por muito tempo com a emissora e agora elas já se acertaram mas a relação com o SBT, da Comebol com o SBT também é muito boa esses dois anos aí que o SBT está transmitindo a Libertadores agradou muito a cúpula da Comebol pela atenção especial que lhes dão ao torneio já que antes disso o SBT não transmitia nada de esporte praticamente nada há muito tempo com isso a Comebol também tem um carinho especial com o SBT a Record corre por fora nessa briga visando aí voltar a transmitir esportes com mais frequência já está transmitindo o Campeonato Carioca e também o Campeonato Paulista tentando trazer outros eventos esportivos ao canal mas corre por fora, na minha visão, nessa briga pelos direitos de TV aberta de transmissão da Copa Libertadores mas no fim das contas vai levar quem pagar mais a Comebol porque a imagem é a própria Comebol que disponibiliza e se uma emissora conseguir apresentar um projeto de um programa exclusivo a Libertadores dando atenção ou incluindo a Libertadores em sua programação diária e pagando mais a Comebol vende os direitos e aí vai virar um leilão na verdade não vai porque a licitação já está fechada vamos ver o que vai acontecer, quem fez a melhor proposta e quem vocês acham, quem vocês gostariam que transmitisse a Libertadores gostariam que voltasse para a Globo? gostaria que continuasse no SBT? ou quem sabe fosse para a Record ou alguma outra emissora? lembrando que estamos falando de TV aberta TV fechada, provavelmente o grupo Disney, o grupo Warner todos eles farão propostas também mas são pacotes diferentes deixa aí nos comentários a sua opinião se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificação e deixe o seu like, que isso ajuda demais tamo junto e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau